É tanta podridão nesse mundo sujo, que é um absurdo Ficar sem falar, não dá pra ficar mudo O amor se distancia e vai ficando mais ausente E o ódio dominando cada vez mais se faz presente A falta de respeito e o preconceito em evidência A parceria e amizade acabou em violência O mundo se perdeu, tomou um caminho errado O ser humano se corrompe por um misero trocado A fé é usada pra conquistar riqueza Lavagem cerebral feito dentro da igreja Do jeito que tá indo com o futuro das crianças As drogas e as armas vêm destruindo infância E a notícia que rola são rumores de guerra Teste nuclear em algum canto da terra Políticos safados afundam uma nação Corrupção na cara dura, flagrado em gravação E a paz onde está? Cansamos de perguntar Se agora tá ruim, a tendência é piorar O mundo tá mudando e o que cê fez pra acompanhar Então não espere sua vida mudar Então segue a remoção, é coletivo periferia Na nota diária com o rap que te inspira A força do excluído é o poder da rima Três mano e o mesmo objetivo rescatando vida Então segue a remoção, é coletivo periferia Na nota diária com o rap que te inspira A força do excluído é o poder da rima Três mano e o mesmo objetivo rescatando vida Vivendo o presente sinistro, força dos excluídos Miséria no coração, vejo irmãos inimigos Muitos estão contentes com o míseros trocado Enquanto a maioria te derruba pelo espaço Sonhar, sonhar, disposição para buscar O que difere a correria, resiliência, fé no pai Graças a ti estou de pé, não vou mentir Muitas vezes tropecei, me levantei e estou aqui Seguindo minha caminhada, luta, nunca desista Sua fé será testada a cada viela e cada esquina O que querem pra nós não é o pódio nem o palco Me querem no buraco, mas nesse tombo eu não caio Rima, rima, ideia certa para somar Pois tem o poder da rima, transforma, resgata a vida Não deixe seus sonhos acabem Um pensamento transforma uma ação em realidade Então segue a rima, o som é coletivo, periferia Na luta diária com o rap que te espera A força do excluído é o poder da rima Três mano e o mesmo objetivo, resgatando vida Então segue a rima, o som é coletivo, periferia Na luta diária com o rap que te espera A força do excluído é o poder da rima Três mano e o mesmo objetivo, resgatando vida A união, cadê? Já ouvi falar E perseguimos ela, nada de encontrar Uns tão querendo ser melhor do que os outros A confundência no rap agrada pouco A rima segue aqui protestando Falando pra você do que sentimos, mano Aqui ninguém vai abaixar a cabeça Vamos pra cima mesmo, tumulto anda a cena Enquanto tiver irmão perdido nas ideias Tamo na luta mesmo pra virar esse esquema Sem ser melhor do que ninguém Aqui não, a rima segue drangura e palito na missão Enquanto você aceitar o que o sistema impõe Será manipulado todo dia na televisão Imagens bonitas pra maquiar a verdade A política te roubando, você sabe nada A polícia enquadrando, atirando E depois a migué, se perguntando quem era ele O que fazia, mano? Temos que agir e acabar com essa porra Intervenção militar, cê tá chapando coroa A única forma disso aqui mudar É ir pra cima mesmo sem ter medo de apanhar Enquanto tiver voz, vocês não vão nos calar A rima segue de que lado cê vai ficar? De que lado cê vai ficar? A rima segue de que lado cê vai ficar? Então segue a rima, o som é coletivo, periferia Na luta diária, com rap que te inspira A força do excluído é o poder da rima Três mano e o mesmo objetivo, resgatando vida Então segue a rima, o som é coletivo, periferia Na luta diária, com rap que te inspira A força do excluído é o poder da rima Três mano e o mesmo objetivo, resgatando vida